Olá, sou Cristiane Queiroz, planejadora criativa da Casa 3 Ateliê e hoje convido você para nos acompanhar na montagem de uma decoração muito graciosa o tema é Unicórnio aqui em nosso canal você vai ver que nós já temos um vídeo sobre esse tema que inclusive foi apresentado por nossa sobrinha Isabelle o que vai haver de diferente nesse vídeo é que a família deseja muito aplicar uma técnica que eles viram na internet que é de balões desconstruídos e eles vão utilizar um compressor de pintura nós da Casa 3 Ateliê vamos montar a decoração e só fixar todo o trabalho que eles vão montar em balões espero que vocês gostem, acompanhem já trouxemos tudo para o salão todas as peças a caixa de presente com os itens ali ó a gente vai ter que colocar exatamente a medida entre o nicho ali do teto mas eu já vou medir essa altura aqui ó para poder prender aqui ó nós fizemos vários furos para poder encaixar em qualquer ambiente né agora eu vou ajudar ela a procurar o fora franzido já passamos a cortina na parte de cima do ferro agora a gente vai distribuir né o franzido para colocar as luzes também e tudo com alfinete eu vou mostrar para vocês olha a Laysa vai desenrolar para vocês verem como a gente deixa a nossa cortina de LED para ficar mais fácil ó então a gente amarra nesses pontos aqui ó vamos falar exatamente para o fitilho ó aí é só desamarrar a parte de cima o primeiro fitilho onde fica a tomadinha dele aí a gente já começa a organizar aqui na cortina ó então a gente já posicionou a tomada onde fica mais próximo aí a gente alfineta assim ó na cortina mesmo aí coloca em alguns pontos enquanto a Laysa estica o tapete eu vou entrar aqui abaixo da cortina de voal ó ó a gente já colocou um pouco de fundo então ficou a cortina de LED e o voal aqui ó agora a gente entra aqui para poder organizar a cortina de LED porque ela fica tudo entrelaçada aqui ó vou soltar tudo para ficar bem alinhado agora vamos forrar a mesa de cavalete com tecido jacar listrado aí vai ficar bem esticadinho e vai sair todas essas marcas aqui e ali está a saia de tule agora é só ajustar ali na base perto do tapete a Laysa já está desembrulhando os itens aqui o vaso o arroz de flores aí a próxima etapa é colocar todos os itens da mesa e colocar os olhos ali no painel e por último o arco de balões a Laysa brincando com o unicórnio brincando que é discoteca né? nega e desliga já colocamos os olhinhos a Laysa está tentando colocar São Paulo dentro de Mogi das Cruzes e agora? nossa mas quando você faz uma coisa dessa? ai meu Deus pessoal esse ficou o resultado da decoração a família mesmo que preparou o arco de balões desconstruído nós só auxiliamos para fixação aqui vocês vão ver um modelo clássico né? que seria a mesa de saia de tule nós confeccionamos os unicórnios que estão sentados à mesa também que deu um charme total né? na decoração observe que a família também trouxe esses tocinhos personalizados veja como faz uma diferença grande espero que tenha gostado deixe seu like se inscreva em nosso canal e até a próxima ok? e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima